O tempo gosta lindo e me explora arte. Qual é a relação com a pintura? Qual é a relação que eu vou ter também com a expressa nas artes plásticas? Hoje, na Show da Manhã, eu tenho a oportunidade de conhecer alguém que tem uma relação íntima com artes plásticas e que, na Calverde, apresenta-se trabalho e, de certa forma, reintroduza esse trabalho na Calverde. Eu estou ali conosco, Nelson Neves. Bom dia, bem-vindo ao Show da Manhã. Bom dia. Pode... Você tem o microfone? Ah, já está com o microfone. Eu vou falar ali. Esse vinho da Cabo Verde é em férias ou é em serviço? O microfone é que é doce. É uma certa festeja em 20 anos de carreira como pintor. Então, organizam exposição no Luxemburgo. E agora, se está ali na praia, expõe as obras ali na Assembleia Nacional. E se está dando aula de pintura para crianças da Crite. Muito bem. Excelente oportunidade de trocar experiência com quem é que nunca teve contato com a arte e com a arte plástica, em particular, e mostra-se princípios. Mas, para esses 20 anos de percurso, quem é que eu teria que agradecer para falar assim, obrigado para ajudando nessa caminhada de 20 anos. Bom dia, vou dizer, eu tenho uma longa experiência e daqui a pouco, próprio, não está falando de distinções e reconhecimento que eu tenho tido nessa área. Mas, antes, eu quero só saber quem foi o responsável para a escadaria de 20 anos. Olha, lá, vou pôr um grande problema. Esse é tchau. Para você ser injusto, que nem é, né? Sim, esse é tchau, tem games privados, tem instituições, Ministério da Cultura de Luxemburgo e... Nunca pode ir em mim a uma ou duas pessoas, cada vez. Agora, e, bom, se você pode ser classificado, não sei, é um artista nenhum que gosta de estar dentro de um rótulo, dentro de uma caixa, fechado. Mas, se você pode ser classificado como artista plástico, gostaria de estar enquadrado na que tipo de linha? Expressionismo, paisagismo ou abstrato? E qual que é a bolinha, Márcio? Bom, mim também acho um pouco de tudo. Mas, minha área, quando você está mais à vontade de moda, peixe na água, é abstrato e figurativo. Muito bom. E que lá, quando eu sinto, está trabalhando ao longo dos 10 anos, é mais abstrato e figurativo. Ok. Agora, e vou trazer algumas telas ali para a apresentação ali na Calverde, Casimé. Ele é parte de uma coleção ou vou trazer telas aleatórias para aquela exposição? Não, porque a tela ali, vou fazer parte de uma coleção, como mostrando, de fardões, a câmera onde você reside e onde você me expõe. Me seleciona mais ou menos 30 e tal telas que me trouxe para a minha apresentação ali na Assembleia. Sim, na Assembleia. E tu deixa a tela abstrato. Normalmente, Cavaliano, eles têm hábito de hoje pinturas com paisagens, pescadores. Só para realismo, para aquilo lá. E me tenta uma postação no abstrato. Agora, e dentro do abstrato, que significa que tem nome, que tem sentido, que tem história, que tem narrativa. Cada um tem um sentido. Agora, não te gostava de entender aquele sentido de autor, como mostrando. Às vezes, arte é um bocadinho, arte é um bocadinho à mercê de quem quiser te ler. Quem quiser te consumir, te ler e te sentir, te fazer-se leitura. Mas, no caso, botei uma mensagem, botei um conceito para cada um que acelhe. Por exemplo, aquela terra lá, esse título é terra russa. Terra russa é uma região do sul de Luxemburgo, que tem um passado industrial. E aquela terra lá é sempre vermelho, castanho, assim. E é uma homenagem à minha Câmara de Fardões, que tem um passado industrial. Tinha alguém que fala que o Luxemburgo é rico, sim. Mas é que a sua de banco, a riqueza de Luxemburgo, começa na indústria. É por isso que é uma homenagem ao sul de Luxemburgo. E se não subia para aquele, então gostaria de fazer para nós uma interpretação de cada um desses. E depois também para falar no cozer que não pode fazer tempo para ir ali na chão da manhã, se possível. Sim. Por exemplo, tem um... É quase que uma visita guiada que está fazendo para essa mini exposição na chão da manhã. Pode ficar deslado. Pode ficar lá, acircar, para mim é mais fácil. Se quiser, fica um bocadinho de corpo mais voltado para lá, ainda melhor. Por exemplo, que ali é uma coleção de inspiração. Às vezes, a gente utiliza o seu corso, o seu movimento e a gente tem o seu inspiração. É por isso que a gente pinta telas. Inspiração, às vezes, pode ser bem de meio ambiente. Poder ser simplesmente um passeio num mercado, onde a gente tem o corso, frutas de várias cores, legumes, só que elas às vezes te inspiram. Às vezes pode ser uma cena de vida. É por isso que a gente escolhe quase... É também aquela energia lá. Aquela energia, aquele movimento. Que é mais a fundo, aquele que tem fundo branco. Sim. E te mantive a atenção e se te lembram algum tipo de pássaro? Não sei se é exatamente que ela é que está na representação. Sim. Tive alguém, principalmente meninos. Estou a pássaro. Mas... Mas... Esse é lembrão, algum corrujo, aquele exodião. Sim. Vou ter uma boa imaginação, sim. Ah, sim? Sim, sim. Lá, simplesmente, um tenta de pintar com os cinco elementos. Não tem fogo, não tem água, não tem terra. E aquela areia lá, aquela terra lá, eu utilizo a mistura de terra de Luxemburgo com de Cabo Verde. Muito bem. É por isso que botei hoje aqui, se pode deslocar para mostrar. Sim, sim, pode deslocá-la. Basta ficar de costa para a câmera. Sim. Eu vou ter parte. Ah, ele já com relevo. Sim, vai lá. Vai lá. Muito bem. E se ele é tela de algodão... Naquele já é uma tela diferente. Esse já é diferente. Ele é mais rústico e ele é mais complicado no trabalho. O que você é conservador na escolha de telas, ou o que você improvisa para o tipo de telas que você usa? Você quer para a busca de elementos, o que é convencional para pintar a riba dele, ou você usa sempre aquele mais convencional? Bom, que esse tipo de telas ali, antigamente, não está a fazer bem de mim mesmo, não está a comprar material. E hoje, não está já pronto. Já pronto. E como você está ficando verde, é bom. Diante, material já pronto. Está já pronto. Menos canseiro. Vale, menos canseiro. Agora, para que ele está ali aqui sem branco? E o que você também tem ali a apresentar? Que ele... Como é mais conhecido na Europa, no Luxemburgo... Se quiser, bate a começo, é bom. Assim já não está batendo a otimização. É um construtor de pontos culturais, quer dizer, muito atento, aproxima Luxemburgo de Cabo Verde, com ações culturais, workshop na escola e exposições também. É por isso. Agora, e se quiser, bate a vossa enquanto a conversa. E aquela ligação e estabelecimento de pontos culturais ali rendeu uma grande distinção na Luxemburgo, quer dizer, graças a exibir o percurso de 20 anos, ou antes disso, foi possível, por exemplo, ser reconhecido com a ordem de grão-educado na Luxemburgo. É verdade. E está ali, inclusive, aquela distinção, que é o reconhecimento de governo, quer dizer, de governo luxemburguês, para o percurso, como artista, mas também para o relação cultural com a própria comunidade luxemburguese. É verdade, é verdade. E que significado, ou que importância que as medalhas, porque medalha é uma representação simbólica de Cusê, que é efetivamente por relação com o governo luxemburguês. Para mim, é um reconhecimento... E custado, sim. É verdade. É um reconhecimento forte, para o modo de ter sido, de organizar atividades culturais durante 20 anos. É um reconhecimento onde está a dedicar-lhe à comunidade caverdiana, principalmente que a gente quer imigrar na Cajón de 60, para Luxemburgo. Muito bem. Mas chegar num país diferente, frio... Especialmente em Santo Antão. Sim. Porque a primeira imigração foi de origem de Santo Antão. E me estou a dizer sempre, por causa de seres bons comportamentos, os trabalhadores e os comportadores, lá começa a cooperação luxemburguesa com a Cabo Verde. E hoje, Cabo Verde é um grande amigo de Luxemburgo e já é um grande parceiro. E vice-versa, sim. Vice-versa. Exatamente. É por isso. No bem para a nossa pintura. Sim. E quem não esquece, a introdução numa comunidade, a hora que não tem imigra, a introdução e, sobretudo, inclusão, é essencial. E para que ela aconteça, não tem que estar aberto à construção de países que estão recebendo e não tem que estar preparado também para mudar ou adaptar a nossa vida conforme que a região, sem perder a nossa identidade. E é aquela que aconteça próprio com o nosso convidado ali, que faz a questão de preservar Cabo Verde na ele, mas também de continuar, aprende cultura nova e introduz-se cabeça naquela comunidade onde que está. Enquanto essa lita faz-se medições, faz-se ajustes para traçar o que não tem a seguir e o rascunho, a tabata começa aquela, depois também tem, na fim, no tabata hoje de desenvolvimento de este telex a ser produzido em tempo real e na show da manhã. Consegui-se, mas não se convidar hoje, Cati. E Nelson Neves também se exposou em dia 18 de julho no Pátio de Assembleia Nacional, na Atrio de Assembleia Nacional. E tudo que em que cresça isso de exposição, entra de franca e de graça, passa o bem, concha um bocadinho mais de telas de Nelson para o modo que esses ali são os certos desse trabalho. E o negócio no Salita acompanha e aprecia as obras da arte de Nelson, que acho que pintam uma senhora com roupa quase cima do meu. Ele é que a ti notas. Nelson está vivo em Luxemburgo, para quem ainda acompanhava a nossa conversa, é Cabo Verdeano, pintor. Pintorca de Parede, artista plástico, e que teve 20 anos de percurso e que foi também distinguido na Luxemburgo com a Ordem Grão-Ducado, que é uma das distinções que está dada para pessoas para se contribuir ou para se... em relação de seu proximidade com o país. Nesse caso, foi também para se trabalhar, para mérito cultural, e para se trabalhar lá na comunidade de Luxemburgo. E sabe até fazer para nós um telas. Logo no início, eu queria só entender qual que é a definição dessa tela, Nelson. Não sabe se Samuel já... Samuel, não pode ir para o Piacol? Acho que já abre o microfone. E qual que é a definição dessa tela? A squadra é simplesmente... é um pouco daquele que eu tenho sido de fazer ao longo dos 20 anos. Quer dizer, simbolicamente, me pintar metade de ponte vermelho de Luxemburgo e metade de um ponte, um aquaduque, na ilha de Santo Antão, na Ribeira Grande. E de cima desse ponte, como tu chamou, um ponte cultural para aproximar nações... Leia que não tem mistura. Mas eu te dou a gente a festejar, te cantar, te dançar. É importante, para mim, construir ponte para aproximar o povo. Mouros não, porque mouros servem só para dividir o povo. Muito bem. E claro, nunca pode aceitar. Simbolicamente, esse é um ponte cultural entre Luxemburgo e Cabo Verde. Muito bem. E colocar um senhor ali, que é o pilar principal da nossa sociedade ali na Cabo Verde. Então é que 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 é forte, lutadora. Que é que é que é que você notas, que é que você está sendo assim, 4. Também é forte e lutadora. Lutadora. Dali. Por isso que não se congeu. Simbolicamente é que é lá. Lí botou a paisagem que tem no Luxemburgo. Um ambiente mais urbano, mais evoluído e diferente do que é o outro mais tradicional. Que é o outro que as montanhas, a riqueza que não tem ali as montanhas, a natureza. Mas ainda é que é só finalizar. E ainda divertiu-me um bocadinho. Muito bem. Nelson, obrigado por obter a nossa conselha hoje da manhã. Sobretudo com a simpatia e capacidade de explicar coisas de forma tão simples. Eu quero agradecer esse convite de poder divulgar este trabalho. Para nós é um gosto. E a exposição ainda está contínua. Até dia 18. Então, até fica lembrete, para aqueles que estão na casa. E Nelson tem essa exposição ainda na pátio, na atrio de Assembleia Nacional, logo naquele hall de entrada. Até dia 18 de julho, vou pôr o bacão de Sestelas, que ali é apenas um certo de esse trabalho. Eu acho que é importante. Obrigado.